Lamentablemente, nas últimas horas, temos reportes de pessoas moradas, decenas de heridos e detenidos. Gente, patriotas aqui de todo o Brasil, este é o exemplo do Brasil de amanhã, tá? Venezuela, ó, 51% de votos, coincidência, né? Por 51% de votos, Maduro diz que foi eleito, mas é óbvio que foi fraude, né, gente? Olha só, tá rolando até sequestro, veja imagens aqui, sequestro de opositores de Maduro. Olha só como eles estão agindo lá, fica esperto porque esse é o Brasil de amanhã, tá? Olha só, veja as imagens que tá rolando agora, presta atenção. Acá lo temos, se confirma a captura do dirigente Frei Superlano, os esbirros deleitadores o emboscaram na urbanização Seucan. Ei, ei, suéltalo, 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 suéltalo. A la bola, a la bola de la dictadura. Estamos gravando, vamos, vamos. Vais aí todos mortos, hijo de puta. Estamos gravando. La venganza é dulce, les queda pouco tempo, hijo de puta. Ei, ei, suéltalo, suéltalo, suéltalo. Tremendo, tremendo. Os invito a deixar su me gusta, amigos, a compartilhar. Han secuestrado, han secuestrado a un dirigente. Tremendo lo que ha sucedido. Tremendo lo que ha sucedido. A ver, acá hablan testigos. Acá hablan testigos de lo sucedido. A ver, a ver, a ver. Vamos a verlo, vamos a verlo. A Hugo Chávez. Cuando Nicolás Maduro asume, ahí lo ponen como ministro de Defensa y es una de las personas más fuertes y es quien controla todo el poder militar y de seguridad de Venezuela. Por eso que sea él quien esté dando esa conferencia de prensa con todos los generales detrás, da cuenta de este respaldo que tiene y da cuenta también, obviamente, del demor a posibles represalias contra ellos. A ver, a ver, a ver, a ver. El sol de Venezuela nace en el seguivo. Nace en el seguivo. Muchísimas gracias a toda Venezuela. Bueno, estaban haciendo como un juramento de lealtad. Só que curioso, meus amigos patriotas, como na Venezuela os votos são auditáveis, a própria população está conseguindo provar a fraude de que Maduro perdeu por 70% dos votos. Olha só. Eles estão conseguindo comprovar. Veja só. O eleitor aqui mostrando a documentação de todos os votos. Está vendo a diferença? Pelo menos na Venezuela a população consegue fazer alguma coisa. Olha só. Isso é extremamente importante. Porque, ó, no Brasil, 2026 não vai dar para fazer. Vai ter que acreditar em incluir nos 51% dos votos. Você duvida? Olha só. As pruebas de, ao menos, o 70% das actas de votação dos centros eleitorais. E até aqui, já se han acercado algumas pessoas com as actas de totalização para mostrarlas também a quem se encontram concentrados neste lugar. Estas são as pessoas que podemos oferecerles a esta hora quando são as 11h e 35h da manhã. Nós vamos nos manter neste lugar e os deixamos, por suposto, com as imagens. Olha só. E já está rolando protesto em todo o país. Os venezuelanos não são idiotas. E estão, ó, protestando direto por essa fraude. Mais uma fraude do amigo do Lula. Olha só. Aquele que veio aqui, lembra lá? Subiu a rampa. Olha só. Está aí, ó. Protesto em todo o país venezuelano. Veja só as imagens. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. A CIDADE NO BRASIL E olha só a declaração agora da Corina, presta atenção no que ele vai falar deste absurdo do Maduro. A todos os demócratas do mundo, que já temos como provar a verdade do que aconteceu ayer em Venezuela. A CIDADE NO BRASIL 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 importante é que os leões venezuelanos despertaram e tarde ou temprano se vai terminar o socialismo se vai terminar esse modelo empobrecedor, porque o socialismo é sempre e em todo lugar um fenômeno assassino e embriador e empobrecedor assim que ánimo, queridos venezuelanos que vão sair adelante sigam luchando não baixem os braços viva a liberdade carasco a as forças de segurança e a nossa força armada os instamos a respeitar a voluntad dos venezuelanos expressada o 28 de julio e detener a represión de manifestaciones pacíficas vocês sabem o que aconteceu o domingo cumplan com o seu juramento a constituição está por encima de todos os venezuelanos queremos paz e respeito a voluntad popular a verdade é o caminho é o caminho a paz era que se estaban dando já ao momento de nós sair da rueda de prensa com atos violentos para nada sorprendentes en base em base a quem eram os executores podíamos nos incluso durante o dia de ayer através de nossas redes informativas publicar e hoje vamos a fazer novamente com outros os rostros as maneiras de quem foram os responsáveis rostros e como oh meu deus foi só sequestrilo né então ó chega junto desce o like se inscreve aqui comenta aí de qual região você está acompanhando essa notícia um abraço as provas